Olá, fantásticos, tudo bem? Beleza! Há quem fala, o Renincio, direto do BlueStats, o melhor emulador mobile da internet, para falarmos sobre mais um jogo em parceria. Dessa vez o jogo é The Walking Dead Road to Survival, ou The Walking Dead Sobreviventes, que é basicamente, galera, uma pegada de jogo, mais estilo gerenciamento de recurso, mas com uma pitadinha de sobrevivência. É o melhor estilo Home to Survival e Home to Survival 2. Então, galera, se você não quer perder nenhum vídeo, nenhuma novidade do canal, já se inscreve lá embaixo, deixa o like nesse vídeo e se embora, porque realmente importa. Primeiro, galera, The Walking Dead Sobrevivente ou Jornada de Sobrevivência é um jogo numa pegada muito mais tradicional, então ele tem elementos ali muito mais focados ao jogo mobile antigo e menos um gestor de recurso moderno. Graficamente, ele é muito bonito. Ele tem uma pegada ao estilo comics, ao estilo quadrinho mesmo, que é onde se inspira o The Walking Dead, então faz muito sentido. É bem bacana. O tutorial, essa introdução, eu não vou me aprofundar muito, não vou ler os textos, mas basicamente ele dá uma introdução ao universo do jogo. E aí eu vou pular aqui, não vamos precisar ver tudo isso, e vamos focar direto na jogabilidade. Fique sempre de olho, o governador está vendo atrás de nós para piorar as coisas e quebrar esse erro, ok? Novo personagem disponível, complexo de objetivo para receber um personagem icônico para sua legião, concluiu o tutorial. É basicamente isso que nós faremos no vídeo. Nós iremos dar uma conferida no tutorial e entender qual é a jogabilidade desse jogo. Vamos clicar em continuar. Basicamente, o cenário dele é todo o quadrinho, todo o cartoonismo mesmo, eu realmente gostei muito disso. Nossa, o Rick está bem diferente também. Toca no inimigo para mirar, ok. Vamos lá. Reshou, acabou com ele. Atacar e levar dano dá você pontos de adrenalina e se carrega o poder de recarga do seu personagem. Hum, maneiro. Tem que puxar para cima ou só apertar? Só apertar. Eita, rapá. Nossa. É, o sistema de luta me lembrou muito daquele jogo da Marvel, antigo Marvel Heroes. Quem vamos nos preparar para enfrentar o homem do governador são mais difíceis de encarar do que os andarilhos. Quem devemos atacar primeiro? Vamos ver. Grupo de combate à distância, grupo de combate corpo a corpo. Corpo a corpo. Gosto da porradaria. Puxou. Atacar e atrapalha nas pós para causar mais dano, ok. Boa. Agora já é a parada de verdade, não é introdutório. Então tem que clicar mais rápido mesmo. Cuidado, governador trouxe um tanque. Nossa, governador está aqui, tá, hein. Governador realmente quer tomar prisão. 10 meses antes, o novo grupo sobreviveu e chega no portão de World Burry, ok. Pulo próximo. Obrigado por nos abrigar. Era o mínimo que eu queria te fazer. Espero que tenha comida e suprimentos naquela sacola, blá 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 blá. Pular. Digite seu nome. Reninth. Confirmar. Certo, Reninth. Se a cidade é minha, está na hora de você aprender como as coisas são. Ou você estará na merda com os andarilhos. E aí começa a parada da gestão de recursos, que foi o que eu falei anteriormente. Nesse cenário, você vai ter que desenvolver sua tribo, desenvolver o seu grupo e manter ele seguro das hordas de ataque. Enquanto você pode enfrentar outras tribos, outras hordas e, claro, o cenário dos vilões, o governador, o próprio Rick. Então você vai ter uma introdução a todo o universo de The Walking Dead. O jogo é realmente fascinante. O trabalho de arte dele é muito bacana. Sim, galera, ele é totalmente free to play. Vou criar o post de material aqui. A pegada de criação dele é no estilo gestor de recursos Facebook e mobile. O que é bem maneiro para quem já conhece esse tipo de jogo. Para quem nunca jogou, vale a pena experimentar também. Porque definitivamente será divertido. Lembrando, galera, que esse vídeo é um oferecimento da BlueStats, o melhor emulador mobile da internet. E um dos patrocinadores do canal. Lembrando que para cada jogo que vocês baixarem para a BlueStats aqui no canal, vocês estarão ajudando com uma pequena quantia em dinheiro. Então realmente vai estar dando uma força para o canal indiretamente, sem gastar nenhum centavo. Então se quiser baixar a BlueStats, o link vai estar no primeiro comentário. E na descrição nós temos o link direto para baixar o jogo. Eu aconselho baixarem primeiro a BlueStats e depois baixarem o jogo. Mas realmente vale a pena, vocês vão me ajudar. E o jogo é de fato muito divertido. E com isso, galera, nosso vídeo vai ficando por aqui. Tamo juntos, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o like lá embaixo. Beijo, tchau, tchau. 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 Obrigado.